Nós estamos na cidade de Américo Brasiliense para conversar com um morador aqui da cidade que procurou a nossa reportagem para reclamar da saúde pública aqui do município. Desde novembro do ano passado, ele espera fazer um exame, porque ele está com uma lesão, uma lesão grave no tornozelo. Cerca de 40 dias atrás, ele conseguiu um agendamento para fazer esse exame na Santa Casa e foi até o hospital em Araraquara na manhã de hoje. Conseguiu fazer o exame, Adailton? Não consegui, porque era por fazer no tornozelo e eles marcaram a tomografia de coluna e a tomografia era do tornozelo. Não consegui, me mandaram voltar para trás para a Secretaria de Saúde e chegou aqui, ficaram me enrolando e até o momento mandaram retornar para casa e que quando conseguisse, que ligava para mim. Você perdeu o exame, agora vai precisar remarcar novamente? Vou remarcar agora, vou esperar até o dia que Deus quiser, né? Porque a gente marca um problema, eles vão lá e agendam a outra e agora não sei nem como que vai ficar. Você chegou que horas na Santa Casa nesta terça-feira? Eu cheguei em volta de 6h40 da manhã, que eu ia ser atendido às 7h30. E quando deu às 7h30, que chegou a minha hora, que eu fiz a ficha e que a menina me chamou lá, falou que estava errado o agendamento. Então o erro foi aqui na Diretoria de Saúde de América? Na Diretoria de Saúde de América, que me enviaram lá e chegou lá, estava tudo errado, não tinha nada ok. Essa é a revolta, Madalena, de um morador aqui de América Brasiliense, que já está desde novembro sem conseguir trabalhar e a esperança era que nesta terça-feira ele conseguisse passar por esse exame de raio-x na Santa Casa para que tivesse um encaminhamento, uma solução para esse problema que ele está enfrentando. E eu tenho precisão disso aí, rápido possível. O NSS me falou que se eu não chegar com esse exame lá pronto, que não vai ter como me afastar sem estar comprovando esse exame. Agora a preocupação do Adailton é ficar mais 30 ou 40 dias esperando marcar esse exame na Santa Casa de Araraquara. Eu volto com vocês aí nos estúdios.